Antes de começar esse vídeo, eu quero saber de vocês que são de Pernambuco e que receberam, claro, esse 13º nos anos anteriores, vocês nascidos de maio a dezembro, se vocês estão recebendo agora no mês de fevereiro, esse valor de até R$ 150,00, lembrando que é espelhado. Porque eu vou explicar nesse vídeo, algumas pessoas entraram em contato comigo nas minhas mídias, nas minhas redes sociais, se questionando sobre o valor, se questionando sobre o pagamento e eu quero explicar o porquê. Olá a todos, eu sou o Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao canal Leonardo Play. Gente, preste atenção. Nos anos anteriores, o 13º de Pernambuco, ele era pago de acordo com o valor do Bolsa Família. Então, era um valor espelhado e quem recebia até R$ 150,00, se estivesse dentro dos critérios, poderia receber esse valor espelhado, no caso, esse 13º. Está acontecendo a mesma coisa no Auxílio Brasil, só que no Auxílio Brasil todos recebem R$ 400,00, mas existe o valor do auxílio mais o valor extraordinário. Então, de acordo com o valor do auxílio é que essas pessoas vão receber. E eles sempre fizeram três pagamentos. O primeiro pagamento no mês de fevereiro, o segundo no mês de março e o terceiro no mês de abril. E ele dividia os nascidos em fevereiro era janeiro, fevereiro, março e abril. Em março, maio, junho, julho e agosto. E no mês de abril, setembro, outubro, novembro e dezembro. E como modificou o programa, as pessoas querem saber. Então, gente, inicialmente, o que eu estava sabendo, me informando, seria pago para todos. Todos que já receberam e essas pessoas que estão dentro dos critérios iriam sendo incluídas de acordo com a necessidade do programa estadual. Mas aí eu quero saber de vocês, que são dos meses de maio a dezembro, se vocês receberam. Porque caso vocês não recebam, vai ser de acordo com esses pagamentos. E a partir de março, os nascidos em maio, junho, julho e agosto irão receber. E em dezembro, o restante dos beneficiados. Então, deixe nos comentários, se você já recebeu. Deixe no comentário, vocês que são nascidos em maio a dezembro, se vocês estão recebendo. Tá certo? A gente quer saber e trazer as informações para vocês. Até a próxima.